Cinegrafista húngara admite violência. A repórter cinematográfica da Hungria, que chutou refugiados sírios que chegavam ao país, reconheceu a ação. No entanto, não quis dar explicações e não pediu desculpas. A informação da emissora em que trabalhava foi divulgada pela agência EFE. O canal privado húngaro N1 demitiu a jornalista.